Deus humildemente agora quero lhe pedir Receba bem essas almas aí Que foram vítimas da ambição Os ricos poderosos só pensam em destruir Usam os pobres pra se evoluir Em parceria da corrupção É triste ver a natureza Tantos seres vivos se acabando em lama Como aconteceu com Brumadinho e Mariana Será, meu Deus, que ainda quantos seres vivos terão que morrer Pra ambição do homem satisfazer Feito lama está o meu coração Tô chorando e escrevendo essa canção Por justiça a vocês minha voz clama Homenagem a Brumadinho e Mariana Feito lama está o meu coração Tô chorando e escrevendo essa canção Por justiça a vocês minha voz clama Homenagem a Brumadinho e Mariana Tchau, tchau! Tchau!